Samba Samba Da cabrocha bamba Que sambando sonha Com lar na rua Morro Do malandro é triste A canção que existe Em noite de lua Eu fui num samba De terreiro iluminado Vi um caboclo inspirado Levando um samba De amor E eu sambei 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 Cantei Afugentei A minha dor E eu sambei 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 Cantei Afugentei A minha dor A minha dor A minha dor A minha dor Amém A minha dor A minha dor